A orientação do escritor Ariano Suassuna é apresentada ao Departamento de Pós-Produção e História Social da Universidade Federal de Pernambuco. Antes ouvimos um bilhete pra Didi de Jorginho Gomes com Luiz Chafim e Pedro Braga. Vamos ouvir Águas de uma Saudade com Rodrigo Abraão, que nasceu em Belo Horizonte, mas passou boa parte da infância em cidades do norte de Minas, como Pirapora, onde conheceu a viola caipira. Em 2003, o músico lançou seu primeiro CD, Viola Caipira Instrumental, com a participação de artistas como Pena Branca e Chico Novo. O trabalho foi premiado em 2004 como o melhor disco de viola do ano, pelo Prêmio Nacional de Excelência da Viola Caipira, no qual foi vencedor também. Na categoria Melhor Violeiro, a música que vamos ouvir está no disco Águas de uma Saudade. Na categoria Melhor Viola Caipira, no qual foi vencedor também. A CIDADE NO BRASIL